E aí rapaziada, como é que vocês estão? Boa sexta-feira, sexta-feira velha de guerra chegando. Semana foi intensa pra gente, né? Semaninha de final. O Atlético não conseguiu superar a equipe do Parmeira e não foi campeão da Recopa, mas rendeu assunto, rendeu bons desdobramentos pra gente discutir a temporada do Atlético, enfim, tudo que vem acontecendo pelo clube. E vamos debater em relação ao desempenho do Atlético em finais o que tá acontecendo que o Atlético não vem conseguindo disputar no mesmo nível, principalmente as últimas duas finais, né? Final da Copa do Brasil contra a equipe do Atlético Mineiro e a final da Recopa não, né? A Recopa Sul-Americana. Antes disso, vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, que é muito importante. a gente tá na luta aí pra bater 15 mil. Quem sabe a gente não consegue aí, por sei lá, até maio, talvez, se a gente não consiga, talvez. Depende de você que vai me ajudar se inscrevendo no canal, dando aquela moralzinha. Mas enfim, o Atlético, nos últimos meses, jogou três finais, né? Final da Sul-Americana, fomos campeões contra o Red Bull Bragantino. Final da Copa do Brasil, onde a gente foi massacrado pelo Atlético Mineiro. E final da Copa, final da Recopa Sul-Americana. Vou falar final da Recopa Sul-Americana, enfim. Que a gente competiu contra o Palmeiras. Então, se a gente pudesse botar uma sequenciazinha assim, ganhamos do Bragantino, competimos contra o Palmeiras e tomamos uma belíssima de uma porrada do Galo. O que diferencia essas finais? Eu acho que passa muito pelo nível dos adversários. Sabe? A gente tá falando de dois clubes que são da primeira prateleira do futebol brasileiro, o caso de Palmeiras e o caso de Atlético Mineiro. E um time que eu acho que tá ali bem comparável ao Atlético, que é o caso do Red Bull Bragantino. Então, eu vejo da seguinte maneira. Vamos separar o futebol brasileiro por prateleiras e falar principalmente dessas duas primeiras prateleiras. Numa primeira prateleira a gente tem Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras. E se o Vitor Pereira acertar no Corinthians, pelos jogadores que o Corinthians tem, o Corinthians entra ali. Porque se a gente não lembra, o Corinthians tem Paulinho, o Corinthians tem Renato Augusto, o Corinthians tem Roger Guedes, o Corinthians tem o William, o Corinthians tem muita gente muito boa. Então, beleza. Separa esses quatro times. Vou botar o Corinthians na lista. E na segunda prateleira a gente tem Atlético Paranaense, a gente tem Bragantino, a gente tem o Inter, a gente tem Fluminense, a gente tem o próprio São Paulo. São Paulo brigando ali pra sair dessa segunda prateleira. Mas você tem um segundo nível de competitividade, o Fortaleza, sabe? Que é um nível alto também no futebol brasileiro. É um nível de muita concorrência e de muita disputa. Onde o Atlético se encontra nesse cenário? Eu acho que dentre todos os times que a gente vê da segunda prateleira, eu vejo o Atlético com mais capacidade de competir. Não necessariamente é o melhor time, mas é o time que consegue tirar boas circunstâncias ali de confrontos muito difíceis. É um time muito copeiro, é um time que tem um vestiário muito forte, uma mentalidade muito forte. Então, pô, se a gente for olhar o time do Bragantino, pode até ter peças melhores, o time do Fluminense, até um elenco mais vasto. Mas, cara, esse espírito que o Atlético conseguiu nas últimas temporadas não é fácil e eu acho que ninguém dessa segunda prateleira tem. Independente das mudanças, das saídas, das chegadas, o Atlético mantém isso muito forte, sabe? Então, acho que isso diferencia e bota o Atlético num degrauzinho superior a esses times. Em questão de elenco, em questão de time, mesmo o Atlético melhorando a equipe, eu acho que o time do Atlético de 2021 pra 2022 melhorou, eu vejo a gente ainda bem equivalente. Se a gente for pegar, por exemplo, o Fluminense, o Fluminense é um bom time do André, que vem jogando muito, o Luiz Henrique, que vem jogando muito, você tem o Cano, que é o fazedor de gols. Se você for pegar o Bragantino, tem o Arthur, tem o Elinho, que é muito bom jogador, você tem o Prachedes, você tem o Evangelista. Se você for pegar o Inter, acabou de trazer o David, acabou de trazer o Wesley lá do futebol inglês. Aí você tem vários outros jogadores ali no grupo que transformam o time do Inter num time forte também, sabe? Então, cara, é todo mundo ali numa prateleira muito parecida. E, obviamente, você tem esses quatro muito acima. Esses quatro muito acima, eles têm um investimento fodido, né? Eles têm um investimento muito, 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 muito alto. A gente tá falando de times que investiram, às vezes, 200, 300, 400 milhões pra uma temporada só pra montagem de um elenco. Aí você tem motivos diferentes desse investimento. Você tem um pouquinho da irresponsabilidade do Corinthians, né? Que é um time endividado, mas continua se equiparando a investimentos muito altos dos seus concorrentes. Então, você trazer o Renato Augusto, você trazer um Paulinho, você trazer um William, são jogadores caríssimos. E o Atlético poderia até sonhar com esse tipo de jogador, mas o Atlético é muito fiel à sua política financeira e está certo, sabe? Aí você tem o mercenato, que acontece no Palmeiras e no Galo, de empresas, de, enfim, torcedores ali botarem muito dinheiro nos clubes. No caso da Leila Pereira no Palmeiras, que é a atual presidente do clube, acabou tomando poder lá. E do Robês Menino, Atlético Mineiro, né? Então, a gente tá falando de clubes que, em outros momentos, brigavam bem abaixo e, a partir desse investimento de temporadas, começaram a ganhar e ganhar significadamente. E você tem o Flamengo, que é um time que tem uma torcida muito grande, acaba fazendo muito dinheiro, né? É uma marca muito considerável, uma marca de 40 milhões de pessoas. Então, naturalmente, o dinheiro involuntariamente tá ali, né? Então, são motivos diferentes desses times estarem se sobressaindo e montarem elencos muito fortes. Como esses times da segunda prateleira podem brigar com os times da primeira prateleira, e eu acho que essa é a grande dificuldade que o Atlético vem tendo. O Atlético é um time que se sobressai da segunda prateleira, ainda não está na primeira prateleira e sofre pra enfrentar os times da primeira prateleira. Véio, você precisa, primeiro de tudo, ter um plano muito bom. Ter um plano muito bom pra depois se falar em execução. Quando você tem uma estratégia foda, aí você vai pra execução, tá ligado? E o Atlético, cara, conseguiu superar grandes times recentemente. A gente superou o Flamengo na temporada passada, sabe? Superar o Penharol, que a gente superou, não é fácil. É um Penharol poderoso, é um Penharol considerável. Próprio LDU, sabe? Próprio Red Bull Bragantino, cara, é um confronto difícil ali, mas estamos falando de times no nível maior, mas o Flamengo de 2019 também, o Grêmio de 2019. Era um Grêmio em outro momento, a gente vê o Grêmio fodido agora, mas a gente esquece que o poder recente que o Grêmio teve, era um Grêmio de muito investimento também, sabe? Então, o que eu tô tentando trazer aqui? O Atlético consegue competir, mas pra competir, precisa ter essa questão de estratégia do plano. Isso vem muito do treinador, cara. Isso vem muito do treinador. O Fortaleza, em vários momentos, conseguiu superar times muito fortes ao longo da disputa, principalmente do Campeonato Brasileiro. Mas por quê? Porque tem o trabalho do Voivoda que se sobressai. O Bragantino é a mesma coisa, tem o trabalho do Barbieri que se sobressai. Então, a gente tá falando de dois times que tem elencos equivalentes ao nosso, mas tem treinadores muito mais estáveis, sabe? Isso é preocupante, porque, cara, eu vejo um Atlético ousado. Eu vejo um Atlético montando um time pra brigar, e brigar consideravelmente, sabe? Se a gente pegar do nosso goleiro ao centroavante, a gente tem uma posição ali de carência, cara. O resto é gente boa, é gente firme. E em várias posições tem titular e reserva. Se a gente for falar Santos e Bento, é lateral direito essa posição que é essa carência absoluta que o Atlético tem hoje no elenco, né? Mas na zaga tem Zeivaldo e Thiago Heleno, tem Nico e Pedro Henrique. Isso que a gente não falou de Matheus Felipe, Luan Patrick, Lucas Chasson. Aí na esquerda tem Pedrinho e Abner. Na primeira volância, o Guieri, que na segunda volância, o Matheus e o Cittadini. No meio-campo você tem Terence, você tem, porra, jogadores ali que podem fazer essa função também, como o próprio Cittadini, como o Cristian. Aí, pelo lado direito, você tem o Marlos, que naturalmente vai ser o dono dessa posição, e já mostrou que chega pra jogar, e jogar muita bola. O Pedro Rocha pode cair por ali. No lado esquerdo você tem o Coelho, tem os garotos ali, o Jajá, o Julimar, que chega dando uma boa resposta. Na frente tem Babi, tem Pablo, tem Romulo, que é outro garoto que vem dando uma boa resposta. É um elenco bom, sabe? É um elenco muito forte. Mas, cara, não adianta nada você ter um elenco forte se você não tiver alguém que saiba tirar desse elenco. Potencializar esse elenco. Criar cenários pra que esse elenco se sobressaia, sabe? Pô, beleza, você tem ali um Cristian. O Cristian foi um exemplo incrível disso na temporada passada. Quanto o Antônio conseguia tirar do Cristian, como os outros treinadores não conseguiram tirar do Cristian. Sabe? Como o Antônio conseguiu tirar do Vitinho, por exemplo. Eu era super fã do Antônio, porque eu acho que ele tinha realmente essa capacidade de olhar pra um jogador e ver além, e ver quanto ele consegue entregar mais. Sabe? O potencial de entrega do Coelho é altíssimo. O potencial de entrega do Marlos é altíssimo. O potencial de entrega do Moura é altíssimo. O potencial de entrega do Abner é altíssimo. Mas pra isso eles precisam ter uma palavrinha que a gente bate muito na tecla que contexto. E contexto passa por estrutura que o Atlético oferece. Por elenco forte que o Atlético começa a oferecer. Por salário em dia. Por um bom estádio. Por torcida do lado. E por um treinador. Parece que o que falta? É um treinador lateral direito. Sabe? E curiosamente nosso treinador é um ex lateral direito. Então eu não tô fazendo campanha aqui pra queimar o Alberto. Não acho que seja isso. Não acho que o Alberto é a pior pessoa do mundo. Mas o Alberto é um profissional que atualmente está um pouquinho abaixo do que o Atlético precisa e do que o Atlético considera ser o ideal de entrega. Sabe? Então, respondendo. O Atlético hoje, pra disputar as finais com esses quatro times que eu considero os melhores do futebol brasileiro e naturalmente os mais ricos do futebol brasileiro, ele precisa de um treinador que gere um bom plano pra esses jogadores executarem da melhor maneira possível. No Palmeiras se fala muito disso. Dos planos do Abel, do estrategista Abel Ferreira que consegue sempre deixar claro pros jogadores o que eles têm que fazer. Sabe? Ele fala algo que eu admiro muito do Abel, né? Ele fala algo voltado à seguinte questão. Eu não posso garantir títulos, mas eu posso garantir que meus jogadores vão saber o que fazer na hora certa. E eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso o sonho de qualquer torcedor. Então, que o Atlético invista, que o Atlético busque um treinador, que o Atlético consiga encontrar um profissional. Não precisa nem investir milhões, mas encontrar um profissional condizente de tirar o melhor de cada atleta ali. Porque se conseguir tirar o melhor de cada atleta ali, o Atlético ganha, o Atlético ganha muito e o futebol brasileiro pode ter mais alguém ali frequentando a primeira prateleira. Óbvio, o desnível financeiro pesa. Óbvio, você tem ali vários fatores a serem levados em consideração. Mas o fator a ser levado em consideração também é a firmeza do projeto. E ninguém faz futebol no Brasil melhor que o Atlético. Só falta um treinador e um lateral direito também. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Abraços.